Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Então graças a Deus, comigo e com a minha família também está tudo bem, graças a Deus Que Deus abençoe a mais esse fim de semana que se aproxima, cestou né? Cestou com S de saudade daqueles amigos que somem e abandonam a gente né? Então vamos lá, que vocês sejam todos bem vindos para mais um conteúdo aqui no canal, que vocês se inscrevam quem não for inscrito Que você deixe seus likes, deixe lá seus comentários e compartilhe os meus vídeos, o vídeo do Felipe, enfim, ajude o nosso canal a crescer E eu agradeço desde já todos que estão se empenhando em nos apoiar com a inscrição, com as horas Hoje eu vou falar das horas, hoje eu vou falar do playlist Hoje eu quero pedir para aqueles amigos que estão já com seus carros quase completos ou completando Preparar a playlist, quem não for já, quem não tiver suas 4 mil horas né? Garantida Por favor gente, para nós poder ajudar vocês e vocês ajudar a gente né? Vocês sabem que aqui nesse nosso trabalho a gente tem que um encender a mão para o outro né? Então gente, hoje eu coloquei nome de 7 pessoas aqui para eu poder falar para vocês Que como eu não tiro em likes esses últimos dias, que eu estava com umas tarefas para eu extrair, me ocupei E eu não pude ir nas likes Então eu não estou compromissada com ninguém de likes Eu fiz uma listinha de amigos que eu vou rodar a playlist essa semana Tá bom? E depois a gente vai fazer novos Parceria com o pessoal das likes, como eu estava fazendo o ano anteriormente Para a gente poder se ajudar nas horas Tá bom? Porque uma coisa eu vou falar para vocês A playlist gente, ela ajuda, a gente roda Eu deixo, eu estou com 4 pontos de apoio para rodar a playlist Para ajudar, apoiar e me apoiar Porque querendo ou não a gente precisa Tem gente que tem sorte de conseguir as horas só com os vídeos Porque eu tenho comentário de amigos que dizem que conseguiam monetizar o canal só com os vídeos Parabéns Mas as lives também ajudam bastante Então aquele que não tem playlist, crie Eu no começo não tinha, mas eu criei Agora está todo lá Tem uma coisa que é muito importante Coloca Faz uma pasta Faz lá os vídeos separados Igual o Felipe fez aqui para a gente Ele põe um shot em uma pasta Divulgação em outra pasta Os vídeos dele em outra pasta E os meus em outra pasta Enfim, ele fez um monte de pasta Só que ele criou uma pasta geral para todos os vídeos Fica assim bem fácil para a gente rodar os vídeos Tá bom? Então eu vou Ana Paula, eu rodei sua playlist todinha Na conta do meu filho Na minha conta Eu falei para tu, né? Um comentário lá no seu último trabalho Quer dizer, não era o seu último, né? Foi o anterior É, que já faz uns dias que eu rodei sua pasta Mas eu deixei lá o recado para tu Você deve ter visto lá A Sidericure também Eu rodei mais uma vez a sua playlist É... A Crochete com Amor também Eu rodei mais uma vez E essas pessoas que eu vou rodando Eu vou avisando Tá bom? Não sei se vocês vêm Se vocês não vêm A Patrícia Mello também Que eu rodei Tá? Essas pessoas aí são minhas amigas Essas minhas queridas Maluquinhas Tipo a Patrícia Mello Que tá ali comigo sempre É muito bom a gente se ajudar Vamos a gente se ajudar Vamos ter o nosso grupinho de apoio, né? Eu sei que não dá pra sim Pra gente se apegar com todo mundo Porque é muita gente Graças a Deus Mas deve ter aquele pessoalzinho ali Que a gente É... Tá no dia a dia Que eles estão ali Eu tô ali E a gente tá se curtindo Pelos comentários Enfim Vamos nós pelo menos ajudar Tá bom? Então vamos lá Eu vou falar o nome das pessoas Que eu separei aqui na minha listinha Dessa semana Tá? Tem os amigos aqui Que tá comigo também Em todos os meus vídeos Na minha live No meu short Tá comentando No meu conteúdo Então eu vou rodar a playlist É... Vou começar, tá gente? Ó... Caipirão No nosso sítio É o meu primeiro Que eu vou rodar A playlist Nessa semana Francisca Zerdezo Essa minha amiga Ela tá comigo há muito tempo Eu curto os vídeos dela Eu gosto do trabalho dela Ela curte meus vídeos Enfim É um grupo E a gente tá se apoiando Eu vou rodar Ela fez uma pasta Com todos os vídeos dela Gente Vão lá Rodem É... A playlist dela E deixa um comentário Vão lá no outro No último trabalho E deixa um comentário Ó... Eu rodei sua playlist É tanto Tipo assim Não vou falar Rodo todo Quero muitos vídeos Mas se você quiser também Ninguém vai se incomodar Ela não é Francisca Não é verdade? Mas se você rodar 10 Você comenta Se você rodar 40 Você comenta Porque é muitos vídeos dela Gente Mas ajuda a nossa amiga Ela tá chegando No primeiro card dela E isso é muito bom E se inscreva também No canal dessas pessoas Quem não for inscrito Tá bom? É... Bora lá Tem outra amiga também Que eu já rodei Para a playlist Mas eu vou rodar Mais um pouco Da sua play Elisabeth A Elisabeth É do canal Nordex Seus Encantos Ela é muito carinhosa Com os comentários Que ela faz Para mim Para o meu filho Então eu me sinto Então eu me sinto Bem na obrigação De rodar mais uma vez O trabalho dela Não é meu Chico Mas eu vou rodar um pouco mais Tá bom? Se você Se eu estou falando Já estiver Monetizado Com as 4 mil horas Completas Vocês deixam nos comentar Entende? Para mim poder Apoiar o outro Que precisa Tá bom? Eu sei que a hora Para a gente Nunca é demais Que como diz a minha amiga Vocês não pensam Que você já se monetizou Completou suas 4 mil Primeira hora Você não precisa Mais de hora Precisa sim Eu vou Eu vou pesquisar Profundamente Sobre isso Mas pelo que eu seja A gente tem que ter 4 mil horas Todo ano Eu vou Eu já ouvi falar isso Mais que uma vez Eu vou me Eu vou Correr atrás E pesquisar Sobre isso Para me poder Falar uma coisa certa Para vocês Aqui Tá bom? Eu parei no Chico Né? Número 5 Coisas do Nordeste Meu amigo Jacaré Beijo para você Acho você Muito simpático Você está ali Nos meus vídeos Toda vez que eu posso Muito obrigado Rodeja essa playlist E vou rodar de novo Na conta do meu filho Tá bom? Para não correr o risco Porque eu não lembro Se eu rodei no meu apoio Aqui Ou se eu rodei Na minha conta oficial Deve ter sido aqui Porque eu não gosto Muito de rodar a playlist Na minha conta oficial Porque vocês sabem Que depois que a gente É monetizado A gente não pode rodar a playlist Na nossa conta do canal Que a plataforma Derruba o canal Se não pode Bora lá De novo Então Jacaré Meu amigo Eu vou rodar a playlist Coisas do Norte Viu? Coisas do Nordeste Porque aqui tem duas pessoas Que falam do Nordeste Tem a Elisabeth Que é Nordeste Seus Encanto E tem o Jacaré Nosso amigo Que é Coisas do Nordeste Ok? Muito bem O Nordeste está em alta Graças a Deus Então vamos lá Então vamos lá Amigo Jacaré Beijo para você Para a dona maior Para a sua esposa Que Deus abençoar a família Toda O número 6 Uma dona de casa Também é uma pessoa Que está sempre comigo Apoiando os meus vídeos Comentando Coisas carinhosas Eu demoro para responder Os comentários Gente Tem o seguinte Porque eu gosto De Como se diz Eu gosto De De escrever Eu não gosto Só de impor Coraçãozinho Poucos eu ponho Coração Porque também Vai ter uma hora Que eu não vou conseguir Responder a todos Os comentários Eu vou colocar Coraçãozinho Mas os amigos Que estão comigo No dia a dia Eu faço questão De colocar Um coraçãozinho Colocar Meu comentário E colocar Meu joinha Que eu gostei Tá bom Bora lá Para mais um aqui Eu peguei 7,9 Fernanda Variedades Oficial Essa também Está chegando Perto do seu carro Eu quero ajudar Ela Porque ela É uma pessoa Que também Está sempre Comentando No meu No meus Conteúdo Então a gente Apoia todo mundo Mas nós vamos Ter que ter Eu sou dessa Opinião Eu apoio Muita gente Eu sou até Criticada Por isso Dizem que Eu cuido Mais dos outros Do que de mim Mesmo Até na igreja Falaram isso Até o pastor Já falou isso Para mim Mas eu me sinto Bem fazendo isso Então Só que aqui No canal Eu apoio Mais aqueles Que estão Me apoiando Depois eu vou Lá Naqueles Que não Vem em mim Aí eu vou Lá Assisto O vídeo Deixo Comentar Apoio Dessa Dessa maneira Tá bom Eu Eu acho Que eu Estou agindo De uma forma Boa Fazendo isso Eu estou Gerando conteúdo Para o meu Canal E estou Ajudando as pessoas E estão Me ajudando Porque Eu quero até Aproveitar Para mandar Assim um abraço Bem arrochado Como diz o amigo Quero Quero Para Uns amigos Lá De Portugal Tem a Gir Verde A Carla Está sempre Comigo A gente Conversa Muito Quando ela Entra Nas minhas Lives Rodei Suas Lives Viu Minha Amiga Estou Fazendo De uma Forma Bem bacana Te ajudando Gostei Da sua Capa De Live Você É muito Inteligente Nessa Área Igual Meu filho Quer dizer Deve ser Você Quem fez Enfim E quero Também Mandar Um abraço Agradecer A Francilene E toda Sua família Seu esposo Seu arrobo Eu não lembro O nome do canal Devo me falar Agora Mas a Francilene Ela é uma Cantora gospel Eu amo Fazer minhas Coisas Curtindo Os louvores Dela Aí agora Eu conheci Também o filho Dela Uma pessoa Incrível Eu não lembro O nome do canal Devo Na próxima Vez Que eu for Fazer vídeo Eu vou falar Direitinho Vou anotar Vou falar Direitinho Mas Francilene Um beijo Para você Bem no coração Seu Nós A saber Usar A saber A sabedoria Deus dividiu Igual Para todos Sabe a nós Querer Usar Tá bom Gente Muito obrigada A todos Eu vou rodar Esse pessoal Aqui Essa semana Eu quero ver Se meus amigos Jacaré Elisabeth a todos vocês, que vocês se cuidem, tá, e até o próximo vídeo, né, o que mais que eu posso falar, já falei tudo, já falei muita coisa, tá bom, ó, que Deus abençoe a todos nós, gente, até mais.